Fala aí rapaziadinha, como é que vocês estão velho, acabei de fazer uma prova na faculdade Cheguei em casa mano, quando você vai ver na próxima fica felizão né velho, então Vamos chegar mandando aquele vídeo velho Ai caralho, fazer aquilo que eu falei pessoal, vou gravar aqui um TDM né de 2x que eu falei No vídeo pra vocês verem como é que tá aí e tal, primeiro aqui eu acabei de chegar em casa Cara, já ligou o PC aqui, deu uma zoada com o pessoal no Discord, já vamos vir gravar Não tinha vaga pro jogar CF, primeiro eu vejo se dá pra jogar CF, cara costa ali mano Olha o cara aqui velho, olha o tamanho, pneu o cara velho Mas não tinha vaga, os caras roubaram minha vaga ali pra você ver mano, vocês acham que Lido, os caras não roubam a vaga do líder não, os caras roubam a vaga também velho Nossa, que tanto de cara meu, tinha 4 ali, consegui matar 2 ainda Vou botar um silenciador nela que eu não tô gostando desse fumaça, desse fogo que fica saindo da arma não Hum, o cara me matou legal agora hein velho Mas então pessoal, parece que melhorou esses trem da travada aqui, era o gravador assim que tava bugando meu jogo É, eu mudei a configuração ali, mudou, parou né, salvei mano Tá GG de jogar cara Vamos lá, vamos pedir pra vocês aí pessoal, fala as armas que vocês querem que eu traga, eu vi que vocês pediu pra fazer um comparativo Eita, cadê uma teleportadinha aqui, entre a Beretta e a M16, vou fazer Eu vi também que tem muita gente nova no jogo pedindo pra eu falar sobre os equipamentos e tal Vou trazer esse conteúdo pra vocês, pode ficar tranquilo Eu leio os comentários, tem vezes que eu não respondo porque o tempo tá curto, mas eu leio mano Vou tá trazendo esses vídeos aí, pode, com certeza mano Só continue acompanhando o canal aí, se inscreva né, pra não perder os vídeos E bora lá velho, que eu sei que vocês não querem ver Nilba jogando não velho Não quero me matar aqui, porque tá feia a situação Dá um concentrado aí Ó manozinho de famas É quase que eu sempre essa granadinha bate na parede ali direto O cara matou ali já Ah, tem um com HS, um distenciador que tem um com HS Aquela tecada, monstra Tem uma cravadinha aqui só pra pegar o primeiro Deixa eu ver, os caras já saíram todo mundo da base, então não vai vir ninguém mais pra cá Tem que pegar esse time aí rapaziada Você viu que você aperta o tab, viu que tá todo mundo vivo ali ó Então os caras já devem ter saído da base Vai que você pega ele de lado ali ó, no cantinho direito Nossa senhora Você vai meu filho Vai subir pra onde, caramba Nossa que vergonha, eu fiz um triple kill até agora, vamos lá Nossa velho Vou colocar a mira A truga aqui só pra você ver como é que a diferença é minha aí Ai cara Como é que eu jogo diferente de truga e 2x Jogando em 2x, tentando acostumar em 3x e 2x Pode dar uma variada Pra um pouquinho Nossa, vou morrer a segunda vez trocando o negócio É foda hein velho O cara tá aqui na base velho Agora eu quero ver, mata nós aí Nossa, mas se eu morrer Vou lá e morro ainda velho Pensei que esse médico ia matar ele velho Que ódio Nossa, meu time tá tomando um base rape da caralho Ah mano, que isso velho Botei a 2x, a truga não conseguiu nem sair da base Bora, bora, bora Bora time, avança pô Ficou cravado não É, tá complicado Começando a achar que eu tô noob Mas vamos lá velho Vamos virar isso aí Nossa, o time aqui não atira Os caras passando na frente da tela aí Bora Aleluia, eu consegui sair da base Nossa senhora, você pode até a volta Putz Vou recarregar ali e morrer Você dá até a volta nos caras Não, não vai virar isso aí cara Não vou perder esse TDM aqui nem ferrando Se eu perder esse TDM aqui Eu mudo meu nick velho Sei lá cara A M16 de 2x ela arruma uma tremedeira Vocês podem ver que eu de truga lá Como é que é a diferença velho Parece que é outro jogador Tentando acostumar com a 2x Mas acho que vou deixar pra lá Querendo jogar só pra acostumar mesmo Pra dar uma zoada Mas no momento eu tô sentindo bem mais firmeza Com a truga Ó, o time já conseguiu sair da base Começo a matar mais Nossa, pesquei o cara lá Agora eu pinei Agora eu pinei linda velho Mas não vai virar pô Não, não vai perder fião Não, pera aí não Agora o pai tá de trugo Agora o pai tá de trugo Ai, que médico chato velho Que dá um jeito de matar esse médico aí Tá arrebentando na sequência Ah mano, foda isso Você vai mirar pra esquerda Você toma pro cara da direita Parece que não tem time O time aqui tá na Disney Nossa senhora Esse cara tinha ido pra esquerda ali Olha mano Eu vi que tinha um cara do meu time lá na frente Aí eu falei Ah, não vai ter ninguém aqui né Aí você vai ver Os caras tudo ali velho Vamos ver Tem que fazer Tem que dar um jeito de virar aí velho Deixa eu pegar esse camper aqui Vai pra lá rapaz Vambora Vai pela esquerda aqui Agora que o médico não esteja aqui velho Vou carregar Putz Ele ia recarregar na hora errada de novo Agora acabou a bala Valinha que o Delice faltou Ae meu irmão Viramos velho Mas realmente Parece que é outra pessoa jogando Cara É o de 2x e o de trugo Nossa senhora AK-103 eu jogo de trugo Ó, de 2x Mas Esse M16 aqui Não vai Vai ter cara aqui Ai Esse cara sempre fica no meio da fumaça Mano Mas conseguimos virar Falei que a gente ia virar A gente conseguiu virar Comecei a matar Mas o time Deu uma avançada Eu acho que esse médico vai estar por aqui Sabia Mano Desgramado Dei full hit nele ainda Vou rolar Vou rolar Não vou rolar Não vou rolar Não vou pegar ele Temos matado Essa fumaça aqui Agora Vamos desbravar A fumaça Cara aqui Um cara na esquerda Vai ver se tá esquerda Vamos embora Correu Mano Hum Soquei bala Não consegui puxar Ej Ej Que eu acho que a gente já ganhou Já Não vai dar pros caras Virar mais não Só matei um cara ali Pro time sair do base ray Tomara que essa Me papara agora tudo Dá uma cravadinha aqui O cara proteitou Aleluia Ai caramba Ah 40 kill foi Não gosto de ter dentro Sem fazer 40 kill não Nossa velho Tô ficando com raiva Desse cara Mano Vou fazer com esse cara Aí Esse cara Que deu o chat Vou dar vontade Puta merda Matei um Mas não deu pra matar o outro Tinha logo dois Camp Foda que se eu for retão Vou morrer preso de novo Pra não conseguir sair fora Vai tá aqui mesmo Vão disputando o que médico Nas costas aqui Véi Tá cara? Ah Seu cara ia aparecer na esquerda Véi Mas GG Pessoal Tá aí De truco realmente Eu jogo muito diferente Véi Parece que é outra arma De 2x De 2x eu sinto muito Tremedeira da arma Sabe? Sinto muito o recolho dela Tem que acostumar mesmo Salve manos Tamo junto Carreguei nada Comecei jogando muito mal Melhorei só Pro depois Mas é isso aí Falou Tchau 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 Tchau